Vou abrir o programa de hoje com informações sobre Copa do Nordeste, porque a Copa dos Clássicos, você já sabe, é aqui na tela da TV Cidade Verde. Mais uma edição que será transmitida pela TV Cidade Verde. E o Edson Costa tem informações sobre a Copa do Nordeste direto de Salvador. Edson Costa! É amigo, além do pelourinho, farol da barra e muito axé, os baianos têm oito taças da Copa do Nordeste. Quatro com o Bahia e quatro com o Vitória. E foi a capital Salvador a escolhida para o anúncio da Perdigão como patrocinadora oficial da Copa do Nordeste 2024 e das transmissões do SBT, aqui no Piauí, comandada pela TV Cidade Verde. Esse é um conjunto bastante legal de dar bastante visibilidade e fortalecer ainda mais essa nossa parceria, que é uma parceria que nasce em 2024 e a gente tem bastante expectativa de que ela siga crescendo. Mais uma gigante se junta ao Nordestão. A melhor campanha piauiense da história da Copa do Nordeste é dividida por River e Autos, dois sextos lugares. O Galo já está na fase principal do Nordestão 2024. O plantel é bom, é amplio e eu acho que a gente pode fazer uma... acho não, vamos fazer uma boa campanha nas quatro competições, tenho certeza. E o Jacaré já vai pegar o Santa Cruz de Pernambuco ainda na fase eliminatória, rapaz, em janeiro, para tentar cavar essa vaguinha. Vaga que vale milhões. O Fluminense do Piauí, por exemplo, faturou um milhão e duzentos mil só para jogar a competição em 2023, ano em que todas as equipes receberam de premiação a soma de cerca de 44 milhões de reais. E os times piauiense estão mesmo de olho nessa bolada. Mas no final da competição eles não podem ficar igual a essa casa? Só uma janela na cor do River, vermelho? Só as plantas verdes igual autos? Tem que ter mais! E não pode amarelar no final, viu? Com números impressionantes a cada ano, mas segredo da Liga do Nordeste sobre a premiação de 2024, o vice-marketing e novos negócios da BRF promete ir além e levar a Copa do Nordeste, quem sabe, ao vivo para todo o Brasil. Por que não a gente trabalhar, por exemplo, para que a gente consiga ter um jogo da final transmitido pelo SBT, que é o nosso parceiro nesse momento, de maneira nacional? Pode ser? A gente sabe como funciona isso, né? Isso depende do investimento, do patrocínio. Nós não estamos dizendo que nós vamos fazer isso, mas a gente acha que é possível. Então, a ambição é essa. Torcedor e torcedora, vem com a gente! Aqui, só tem com emoção! E aí E aí E aí